Bom dia, gente. Bom dia. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a mim também. O tanto que pode abençoar vocês, né? Que Deus abençoe aonde você estiver, aonde... Não, aonde você estiver, em qualquer lugar. Em qualquer parte do mundo, né? Deus é de acompanhar você, livrar tudo que é ruim. E a mim também, né? E aqui agora eu vou... Ó. Aquele molho lambão, ó, gente. De ontem, ó. Esse molho tá recheado, viu? Tá recheado. Gente, tá gostoso demais, gente. Esse almoço aqui. Ó, gente, ó. Carne seca frita. De noite vai ser... E feijão. Já falei de molho, né? Olha aquela farinhazinha que pode faltar, né? Ô, gente, por que baiano gosta muito de farinha? A minha... E a lata tá querendo mais, ela tá seca. Gente, o quilo de farinha aqui tá caro aqui, Léo. Olha aí na cidade de vocês, como é que tá. Aqui, Léo, o quilo de farinha... Acha farinha de seis reais. Seis, seis, cinquenta, sete. Mas não é a farinha boa. A melhor mesmo é de oito reais, é de dez reais o quilo. É boa. Dá pra comer. Gente, é a pimenta. Gente, eu vou mudar de posição aí pra vocês. Eu acho que esse lado é o quilo melhor, né? Gente, isso aqui foi um conjunto que eu ganhei. Um presente, ó. Foi a Leila que me deu. Ela me deu o conjuntinho todinho, né? Tem uma... Tem desse tamanho, tem a maior e tem as menor. Gente, eu tô almoçando aqui, ó. Cheguei na rua, cheguei na rua, um calor. Aí eu me morri, gente. Mas eu tô morrendo de pintura. Aí eu vou almoçar aqui. Passar uma meia hora, que eu só vou no praio duas horas. Vou pra rua de novo. Se é os carros passando aí, ó. Pra lá, não que voltar aqui, eu pego. Entra com a cabeça, acerra. Não é montuando, não, né, gente? Você vê que eu não tô nem mastigando muito, né? Porque... Dá pra você ver, já. Porque eu, né, gente, eu não tenho essa experiência. Aí a médica diz que a gente tem que morrer pras 30 vezes. Eu não tinha essa experiência. A máquina é absorver, assim, pra não engordar. O salmo médico não tá, porque nós não temos confiado com o pão no mundo. Aí você joga na boca e mastiga rápido e engole. Você come o tanto que quiser E não vai embora Eu estou escando o meu tachu Eu estou escando o meu tachu Aê Aí gente, ele não está amarrado não O Jôzinho entrou aqui agora Isso aqui, olha Daquilo não O Jôzinho entra aqui Aí o Jôzinho entrou Ele ficou acuando Então é como você que está lá Do outro lado do mundo Às vezes não sabe Aquele cabelo está amarrado mesmo, né Aí a gente sabe que está O pomba só está amarrado Mas agora não Porque o Jôzinho não acabou nem de entrar aqui Foi chegando aqui, o cachorro começou É que não é muito os bichos, não Olha Tá, mas tem O cachorro vem de surto Eu estou com a cor, mãe Também não, vai lá para a mão Olha Olha a gente Eu deixo aqui agora Olha a minha da noite Vamos lá Eu vou para a rua de novo E você vai fazer um Depois eu vou falar o que, né Já falei? Que eu estou gravando aqui Já falei? Já falei porque vai tirar água O seu cozinho saudável A carne está cheia, gente Não vou nem comer essa carne toda Gente, não vou jogar fora não Vou esperar não A parte da gordura Eu amo Olha, gente Está limpinha, né, gente Aí o que eu vou comer Não tem importância, né O suco é muito grande Vai deixar o rápido Também que eu estou ensalada Vocês queriam o que, né Toma, mãe Mãe gosta, viu Essa mãe gosta de carne, viu, gente Não é pior que não é carne de fita Para ela sentir assim Aquele gostinho do sal Não rejeita, né Vai estar com a barriga cheia Como for E aí a gente vai levantar para esquentar a comida Eu vou botar perto Isso agora a comida é bem quente Chegou agora A água é isso, né Pegou o quê? Isso aí Oxe Eu estou falando isso É água É água mesmo Bota lá na geladeira Gente, Deus abençoe vocês Vou negociar Porque a gente está pedindo like para vocês aí para mim, viu, gente Obrigada aí, Deus abençoe, né Vão lá no like Vocês que me inscreveu aí, gente Inscreva aí Me ajude, gente Me ajude Deus abençoe, viu Ou ajudando, não Deus abençoe, né, gente É assim que a gente perde, né Mas ajuda a frica Mas ajuda a frica